Oi, meus amigos, hoje chegou o grande dia, bem esperado por mim, não é? Desde o dia 7 de setembro, quando eu fui acidentado do braço, né? Por conta de dois cachorros, de pessoas irresponsáveis, que criam animais tão ferozes, que me atacaram, me agrediram, e eu caí da calçada e me apoiei com o braço no asfalto e quebrei minha munheca. Foi feita a radiografia naquele mesmo dia e, infelizmente, constatou que realmente, sim, estava quebrado e que eu teria que passar por exames, né? Que seria, no caso, hoje, nessa quarta-feira. Então, eu seria hipócrita se eu falasse para vocês que eu não estou ansioso e, de certa forma, nervoso e com certo medo e cuidado. Porque hoje é que o médico vai fazer a avaliação para saber se eu vou ter que passar por uma cirurgia ou não. Por que eu estou com tanto medo? Não dá dor em si de fazer uma cirurgia, não é? E sim do grande tempo que eu ficaria parado sem poder trabalhar, impossibilitado de trabalhar com o braço totalmente imobilizado. Então, esse é o meu grande medo. Tenho três filhos totalmente dependentes de mim, juntamente com a minha esposa, e eu, para me cuidar e trabalhar, não é? Imagina você. Então, eu estou rogando e pedindo a Deus que, nessa avaliação de hoje, que de negativa, que eu não precise de passar por essa tão temida cirurgia. Espero que Deus esteja comigo e que não seja preciso. Imagina você fazer algo desse tipo, uma cirurgia dessa, sendo marcada pelo SUS. Para quando seria marcado? Se for ter que ser operado, esta data, eu saberei hoje. Por isso que eu estou tão apreensivo, venho andado meio que nervoso e sem dormir esses dias. Tanto pela dor do braço, como por essa ansiedade de ser ou não ser operado. De passar ou não por essa cirurgia. Mas, com certeza, Deus vai estar comigo. Deus abençoe a nós. Deus abençoe a nós.